Olá, esse é o programa A Grande Ideia Brasil, uma parceria do Festival do Minuto, a Get Images, o canal Brasil e você. Dos 28 vídeos exibidos aqui, 8 foram selecionados pelo público como finalistas. Na semana passada a gente já exibiu os 4 primeiros e hoje a gente vai exibir o resto. Esses finalistas já ganharam prêmios de R$ 1.000 e agora eles vão ter que fazer um novo vídeo para concorrer ao grande prêmio do público. O outro prêmio será dado pela curadoria, que vai escolher o melhor vídeo exibido aqui no canal Brasil. Vamos assistir o primeiro vídeo de hoje. O outro prêmio será dado por um novo vídeo. E com vocês, o vídeo Essa Noite Eu Tive Um Sonho Estranho, da Tina Horta, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E com vocês, o que está acontecendo? Agora vamos assistir Nada Cômico, do Lucas Florindo Moreira, de São Paulo. Com vocês, Nada Cômico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.